Legal, vamos continuando o Festa Popular para todo o Brasil Agora vamos no nosso programa Esse cara que representa o nordestino O brega, o sentimento Uma das últimas entrevistas dele antes dele partir Numa homenagem que foi feita no estado de Pernambuco pra ele Reginaldo Rossi O rei de brega Como você queira chamar Falando sobre sua carreira, sobre sua trajetória Uma entrevista que foi feita lá Eu tenho o prazer de mostrar para o Brasil Qual eu tive o prazer de conhecer Reginaldo Rossi, nossa homenagem Um show, não tem que ser um show de técnica É um show de filme, de sentimento Ninguém vai acabar técnico, eu não sou lote, eu sou Reginaldo Rossi Muita gente que confunde essa história de brega e chique Eu sei falar, é um pouco difícil, sabe? Mas eu não vou cantar a metamorfose do meu ego e a infraestrutura psíquica do meu ser Não, eu vou cantar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Garçom Por que que eu escrevi Garçom? Primeiramente eu tinha vindo da escola de engenharia Eu estourei muito com 50 anos E eu cantava um pouco mais rebuscado Não chato, não difícil Mas cantava um pouco rebuscado Garçom é a primeira música que eu escrevi explicitamente Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom 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 No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Virou um hino Todo mundo canta Quero ouvir E o que é bom para marcar a tristeza? E o que é bom para marcar a tristeza? E o que é bom para marcar a tristeza? Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu me peço atenção O couro, outra vez! Eu vou minha conta pagar Por isso eu me peço atenção E pra ladrar a tristeza? E o que é bom Quero tomar Todas vou me embriagar Se eu perdoar no sono, me deite no chão Nessa mesa de bar, você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Esse é Reginaldo Rossi, pode aplaudir o rei do brega É a homenagem do Festa Popular a um verdadeiro representante do nordestino da música do brega No Festa Popular